Olá, bem-vindos a mais um Dia Mau. Hoje estamos a repetir o sítio, portanto, estamos novamente no Teatro Sá da Bandeira, novamente em período de uma espécie de desconfinamento, porque é estranho, talvez aqueles papeizinhos, como disseram aqui, uma espécie de memorial de Auschwitz, não é? Não concordo nada com esse tipo de humor. Não concordo nada com esse tipo de humor. Hoje temos um comediante. Já foi uma espécie de quilhão do Rui Senão de Cortes. Hoje é uma piroca bem graúda. Hoje, no Dia Mau, gostas deste tipo de humor? É mais isto? Um bocadinho mais isto. Estás a chegar lá. Ainda bem, ainda bem. Hoje no Dia Mau, Paulo Almeida! Tive uma vez... Um aperto. Um apertozinho. Foi num bar, eu já não me lembro se aquilo era Caldas da Rainha, mas era ali naquela zona, estás a ver? Eu já não me lembro o que é que eu estava a falar e aquela interação normal que nós às vezes fazemos com um casal e meti-me com um casal que lá estava, pá, porque eu vi que eles estavam meio chateados um com o outro, estás a ver? Pá, e eu comecei a falar mais para ela e não me apercebi do como... Mas numa de comédia ou numa de... Numa de comédia. Os gás estão chateados, saco-me já o que é gás. Não, nada, 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 nada disso. Só tipo numa mesmo de... Tentar ali quebrar o gelo um bocado. Estava a tentar fazer piadas entre eles para ver se quebrava ali porque o gás estava bué sério e ela estava a rir bué. Ok. E ele não estava a gostar depois de eu estar a fazê-lo a rir e de ele continuar chateado. Passa que eu continuei e caguei naquilo, estás a ver? Voltei, continuei a fazer o show. Mas resultou a tua interação? Resultou a interação. Bué. O público curtiu, ela estava a curtir, ele continuava a não estar a curtir. Mas eu não me apercebi do quanto é que ele não estava a curtir. Ok. Para basicamente o palco era um palco um bocadinho alto, não era obviamente como aqui, era só um bocadinho e a sala estava dividida, tinhas cadeiras para um lado e cadeiras para o outro e tinhas um corredorzinho no meio. E eles estavam mais ou menos de frente para o palco, do lado esquerdo e eu estava a atuar já para um lado, estava a falar aqui para o público que estava deste lado e de repente já passar uns 10 minutos daquela cena a acontecer, eu apercebo pelo canto que eu estava a falar para aqui, apercebo pelo canto deste olho que o gajo se estava a levantar e ela estava -lhe a fazer assim. Estás a ver? Pá, só que eu tipo, continuei, estás a ver? Não me estava, o meu cérebro não estava ainda a processar o que é que poderia estar para vir a acontecer, estás a ver? Eu acho que ele ia se levantar para ir à casa de banho, ela estava-lhe a dizer, é pai, é melhor não, parece mal. Era isso, se calhar, sim. Certeza, certeza que era isso. Pá, eu continuo, estás a ver? E de repente, apercebo-me claramente que ele faz-lhe assim, larga o braço, estás a ver? E começa claramente a ir em direção ao palco. E eu quando me apercebo que ele está a vir em direção, eu apercebo-me tipo que o público fica... Estás a ver? Notas aquela tensão em palco, estás a ver? E eu dou tipo um passo atrás e penso, pensei numa coisa que o Rui Cruz me está sempre a dizer, um dia vais levar uma sonha em palco e eu pensei, esse dia chegou. Então, dei só um passo atrás. Na vez do Rui Cruz te dar uma aula de tipo, isto é essa merda que está a acontecer? Não, não, não. É muito fácil. Não, ele quer muito. E tanto que ele, muitas vezes, quando está a atuar comigo, está a gravar sempre à espera de alguma merda para pôr aquilo na net e vir a levar. Quando está a dizer, não é? Puta do caralho. Sim, sim. Hã? E ele, tuque, logo a gravar, estás a ver? E incitar. E ele está a dizer que és uma puta. Tipo na escola. Eu não admitia. Eu não admitia. A ir logo para a net e dizer, ah, o Paulo está a dizer que és uma puta. Logo depois vir a apagar o post, estás a ver? Para ela ficar chateada. Para a família dela. Portanto, ele é esse tipo de amigo, estás a ver? Sim. Pá, então, dou um passo atrás naquela de, pá, vou levar, mas se calhar ainda tenho que dar o troco, estás a ver? Então preparei-me, não é? E o gajo vem direto ao palco, para em frente ao palco e faz só assim. Hã? E vai-se embora. Essa merda foi onde? Eu não me lembro do nome. Era tipo uma cena. Mas onde? Era perto das Caldas da Rainha. Tenho essa ideia. Tenho essa ideia. Eu não me lembro já. Já foi há uns anos, estás a ver? Pá. Ah, e a namorada fica lá. E ele vazou para casa. Estás a ver? Pá, ele vazou para casa. Aquilo devia estar ali uma história entre eles os dois do caralho. Sim, sim. E eu devo ter tocado ali num nervo, já não sei como é que eu falei com ela. Era um ciático. Tocaste um ciático. Provavelmente, sim. Pá, e ela fica lá e o público fica todo. Notas que a tensão baixou, estás a ver? Pá, depois eu estive ali, obviamente, a meter-me com ela e a brincar um bocado. Ela ficou sozinha o resto do espetáculo. Ficou sozinha o resto do espetáculo, sim. Não sei o que aconteceu depois em casa. Olha, se vocês me estão a ver neste momento, estão a ver isto, são esse casal, por favor entre em contato com o Joel ou comigo. Se fores o homem do casal, portanto, podes estar-te livre para colocar o dislike no vídeo. Se houver um dislike no vídeo, já sabemos de quem foi. Ou denunciar o vídeo, porque és bem gajo por fazer isso, sim. Ou então, faz aquela denúncia do... Mandar uma mensagem ao utilizador, neste caso a mim. Faz assim um... Sim, como fez a mim também. Mas foi a única vez, olhando assim para trás, que achei que podia ter acontecido alguma coisa. Fora isso, tranquilo. Portanto, esse foi o teu dia mau. Não, não foi o meu dia mau. Já tive um dia mau. Então. Eu acho que já contei esta história. Não tenho a certeza em que... Agora já nem sabes quando é que contaste a história. Sim, também é verdade. Mas, pá, é uma história que aconteceu no Porto. Se calhar tu já conheces esta história. Foi o dia em que eu conheci o Rui Chará. Ok. Pronto. E o Rui Chará, que toda a gente conhece o Rui Chará, né? Sobretudo os humoristas e a malta mais da onda... Toda a gente conhece o Rui Chará, que toda a gente esteja ligada ao humor. Sim, conheço. E, pá, sou incrível. Então, foi o dia em que eu conheci o Rui Chará. E conheci o Vasco Duarte. Ok. O Falâncio. Então, o Chará, o Rui Cruz e o Sinel estavam a fazer um espetáculo aqui no Porto. Ali no... No plano B, pá, aí? Não, no teatro ali na praça que fica aqui perto. Aquela ali em cima... O Rivali? O Rivali. Que era um espetáculo chamado Ruído Negro. E eles tinham três... Ah, eu lembro. Eu lembro. Tinham três dias... Há cinco ou seis anos. Há mais, se calhar. Ou mais. Era um dia, cada dia era um tema diferente. Eles atuavam em todos os dias. Então, o sábado era o último dia. O Cruz, acho que foi o Cruz, ligou-me a dizer, olha, é o nosso último dia. Eu estava em Lisboa. Vem cá até connosco e, pá, vamos estar aqui só a curtir uma noite no Porto. E eu, foda-se, não vou de propósito para o Porto para estar aí uma noite e voltar para baixo. Ah, mas o Vasquinho, vem cá até connosco também. E eu, mas eu não conheço o Vasco. Ligas ao Vasco, vão ser melhores amigos imediatamente. Liguei ao Vasco. Hoje em dia somos muito, muito amigos. E torná-nos amigos na viagem para assim. Pá, fomos ter com eles. Conheci o Chará. Já conhecia de me falarem dele. E depois disso, fomos todos beber copos. E bebemos mesmo muitos, muitos copos. Ah, ok. Porque eu já tinha perguntado, como é que isso acaba num dia mau? Pá, já vais ver. E bebemos, pá, bebemos muitos copos. Destruímos completamente, de variedíssimas maneiras. Ok. Passámos por várias discotecas. Chegámos a ir a uma discoteca. Várias discotecas? Várias discotecas. Há uma discoteca que fica num barco, que eu não sei. Sei. Não foi essa que afundou? Não me faço ideia. Afundou? Naufragou ou lá o quê? Sério? Pá, não sei, não me faço ideia. Mas fomos barrados nessa discoteca. Era o nível em que nós estávamos já. Não nos deixaram entrar. E lá dentro só estava um gajo. Um gajo que estava a tocar saxofone. Para duas pessoas que estavam dentro da discoteca. Não estava mais ninguém. Nós fomos barrados. Claro que foram. Você não ia entrar num sítio onde estava. Por acaso eu queria mesmo. Por isso que aponderás que podia ser, sei lá, uma espécie de um pedido de casamento. Estava, que tivesse a acontecer. E porquê que eu não poderia entrar e assistir a esse pedido de casamento? Tu sim, mas se calhar os outros. Quem estava pior no grupo? Não te sei dizer. Não te sei dizer. Estava tudo muito nivelado por baixo. Estava tudo muito nivelado. Muito por baixo, estás a ver? Porque quando nós tentámos entrar nesse sítio, já eram umas 4 da manhã. 4 e tal, estás a ver? Já vínhamos de outros sítios diferentes. Fomos a outro que é tipo o Urban aqui do Porto. Como é que se chama? O Escada. O Escada. Pronto. E já não sei se foi o Cruz ou o Vasco. Já não sei. Orientámos-nos com... Começámos lá com duas raparigas, duas gatinhas de lá. E a cena estava a correr bem, dá bem. Já estavam... E levámos-las connosco para o resto das discotecas. Estávamos a fazer o circuito. E fomos parar ao Tendinha. Claro. Que é onde toda a gente vai parar no final da noite. É tipo o varredor, não é? Sim, sim. Foi tudo lá parar. E a cena estava... Eu estava já mais ou menos orientado. Eu sabia que com aquela rapariga com que eu estava... Estava... Está tudo. Estava uns 90%, certo. Estás a ver? E eu tinha inventado uma frase... E era ao Tendinha e não achaste que te prejudicaste... Nem estava a pensar nisso. Porque eu estava muito forte com a minha situação. Eu achava que a minha situação estava muito sólida. Eu pensava... Porra, pode vir um tsunami agora, percebes? Isto está fechado. E já não sei quem é que estava com a outra rapariga também. Também estava muito sólido. E os dois estavam de fora. Era o Sinel. Não estariam todos com a outra rapariga? Se calhar. Não faço ideia. Agora que falas nisso, é bem provável. Mas chegou ali uma altura e estamos no Tendinha então. O Tendinha era tipo 6 da manhã e aquilo fecha às 6. Então tínhamos mais de 5, 10 minutos para estar lá. Pronto. Então está a mim. Chega perfeitamente. Chega perfeitamente para fazer uma noite incrível. E eles sabiam que... Sobretudo era o Cruz e o Sinel. Os outros ainda não conhecia bem. Que eu tinha inventado uma frase de engate. De trolha. Que é mesmo horrível. Mas tinhas nesse dia? Não, não. Já tinha inventado antes. Já tinha partilhado com eles. E eles diziam com alguma justiça que era das coisas mais tristes e badalhocas que tinham ouvido na vida. Olha. E então estávamos todos destruídos. Eles viram que eu estava perante uma situação de poder faturar. Um deles vem ter comigo, já não sei quem, e diz-me assim. Olha, puto, vamos fazer o seguinte. Nós pagamos de copos o resto da noite. Eram 6 da manhã. O resto da noite eram 5. Eram 10 minutos. No máximo. No máximo. Se tu usares a tua frase de engate com esta gatinha que estás agora aqui já por esta sacada. Com os 90%. Sim. E eu pensei. Que estupidez do caralho. Se eu vou usar isso, isto vai obviamente acabar. Mas como eu estava muito bêbado, pensei. Sim. E estava tão sólido. Sim. Sim. Pensei. Vamos a isso então. E eu fui ter com ela. No meio da pista. E a percebia-me com o meu olhar meio turvo. E o resto da malta que tinha apostado comigo, aqueles javardos de merda, estavam encostados ao balcão. Bué. Ah, caralho. Eu estou bué da curiosa. Bué ansioso, estás a ver? Estou bué da curiosa. E eu vou ter com o raparigo. Quão má é essa frase? Vou ter com o raparigo. Puxo-a para mim. Pensar. Falo ao ouvido e digo. Ah, foi ao ouvido. Ao ouvido. Porque sou um romântico. Era muito mais giro de barulho? Não, não, não. Vais ver que era muito mais giro assim. Começo a falar ao ouvido e digo. Olha, ainda não tinha dito isto. Mas eu estou a ter um dia horrível. Um dia mau. E pá, queria só dizer que está a ser mesmo horrível o meu dia. Obrigado por estares aqui. E ela, é um dia horrível. Mas o que é que se passa? O que é que se está a passar contigo? Pá. A minha pilinha morreu. E eu queria saber se a podia enterrar no teu rabo. Ah, eu conheço essa. Eu conheço essa. E digamos que... Resultou, caralho. Para ganhar a aposta resultou. De facto, bebi mais uma imperial. E pronto, ela... Perdeste o... Não, vai-te a foder. Era impossível ela estar a 90% e ofender-se com essa merda, caralho. Pensa um bocadinho. É mau. É mau, é mau. Ela não estava bêbada como eu estava. Mas se ela percebe que tu estás bêbada... O olhar dela. Eu vou-te explicar como é que foi o olhar dela. Imagina. Ela estava... Eu estava a segurá-la, não é? Não no calo de... Não faz o lado de mim, não é? A vez está assim. A segurá-la pelo braço. Não era bem isso. Mas estávamos próximos, não é? E eu senti quase um... E ela olha para mim... Olha à volta... E eu olho por trás dela. Estavam os outros javardos a rir como ao caralho. Porque se aperceberam-me daquilo... Porque ela afasta-me, não é? E ela depois vazou. É para foda-se. Uma noite inteira. Mas ela não percebe que tu estás bêbada e não te deu aquela benesse de já estar bêbada. Devia ter percebido. Devia ter percebido. Claro que devia, caralho. Continua a achar que... Me teres gritado. Como se fala numa discoteca. Oh! Obrigado! E se não fosse ela, podia... Pronto, alguém havia mais algum peixe ali que podia cair, não é? Sim, sim. Queria enterrá-la no teu rabo. E o Miguel atrás está aí. Percebi que estou eu aqui. Percebi que estas quatro foram embora. Sim. Portanto, não foi fixe. E depois... Pronto, elas foram embora, não é? E nós fomos ainda todos para o quarto do hotel, porque havia um quarto só do hotel. Mas a outra miúda ficou? A outra era amiga dela. Foram as duas embora. Aquela bonda... Ah, pai, não entendo isso. É, pá, é foda-se. Estraguei tudo para toda a gente. E depois fizemos outras coisas que não nos orgulhámos, como vir de direta a conduzir para baixo. Ainda bemos? Então, ainda muito, 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 muito. Parámos em todos os sítios onde dava para parar. Naqueles telefones do SOS? Também, também. Iamos parando, porque sentíamos que tínhamos que parar bastante e beber água e despecer um bocado, percebes? A viagem, normalmente, do Porto para Lisboa demora duas horas e meia, três horas, sim. Demorámos para umas cinco, mas sólidas, não é? E foi um dia mau. Começou bom, começou bem, porque sou muito bem. Conheci pessoas espetaculares que ainda hoje são minhas amigas e amigas... Acabou bem, mas esse é aquele tipo de cenas que hoje há com a devida distância. Sim. Ah, para mim é ótimo, tenho uma ótima história para contar. Tu lembras da miúda fisicamente e tudo? Foi um desperdício muito grande. Nós ainda falámos no Facebook depois daquilo. Chegou a acontecer alguma coisa? Não. Ou preferes manter... Não, não tenho problemas em admitir, quando aconteceu, aconteceu, ali não aconteceu nada. Mas sentiste um grande desperdício ou valeu a pena só pela história? Às vezes o desperdício nem é assim tão grande e dizes, olha, foda-se, valeu porque... Não, era um desperdício. Não, é assim, aqui há as duas coisas. Acho que a cena potencial de eu ter dito aquilo naquele momento e o que eu lhe originou, pá, é ótimo, não é? É lindo, é lindo. É linda, a poesia, não é? Agora, no outro lado, o desperdiçar de alguma coisa ali é triste. Nunca mais usaste esse piroco? Não, pá. Porque eu percebi que não ia funcionar. E não tinha muito profissional. Não é que outros namores, não amores? Vais casar? Já não, não amores. Ah. Estás neste momento a saber, na primeira mão. A sério? Sim. Muito recente? Umas semaninhas só, sim. Então se calhar vamos atrasar o lançamento do vídeo, para que a vez não dizer assim. Ou então não, ou então vou deixar aqui o meu Instagram, pá, DMs. Sim, e lembrem-se, lembrem-se, a pila do Paulo morreu hoje, mais uma vez. Não, não, ela já ressuscitou, morreu, é como Jesus, ok? Foi há uns anos e depois... Mas o Paulo quer saber se a pode enterrar no rabo de alguém. Eu não sou essa pessoa, eu sou uma pessoa... Não, não, ela é essa pessoa. Até muito romântica. Ele não, ela é uma... Tu és reservado, mas tu és essa pessoa. Porque quem é que diz que o teu relacionamento não acabou, porque chegaste ao ouvir, tipo, estou há tanto tempo com ela. Olha, eu acho que tu não vais morrer sem conseguir fazer esse piroco resultar. Vamos fazer uma aposta então nisso. Bora, bora. Na próxima vez que estivermos juntos, num sítio público, vamos apostar e eu vou fazer esse piroco lá outra vez. Ok. Está prometido. Tudo devidamente documentado nas redes sociais. Está prometido. Está amanhã, à mesma hora. Hoje ainda. Hoje, à noite, depois do espetáculo. Vamos abrir bares que estão fechados por causa do Covid e vamos fazer isso. Mas o pior é que dava para resultar. Diz-me assim, olha, isto é uma questão de matemática. Sim. Mas quem é que pagava a quem? Tu é que pagavas. Como assim? Tu é que me queres ver na merda, portanto, tu é que tens que me pagar a mim. Não, mas eu quero que isto resulte. Tu queres que isto resulte. Toda a gente quer que isto resulte. Se aquilo resultar, tu pagas-me 100 paus. Se não resultar, eu pago-te 100 paus. Ok. Portanto, o que eu vou fazer? Vou arranjar uma puta por 50 euros, que vai aceitar, e ainda tu alucraste 50 euros e tu ficas com uma puta, caralho. Mas eu não quero uma puta. Foda-se. Não quero. E aquela miúda era... Não, estou a brincar. Era uma princesa. Era uma princesa, falou-se, para ter abandonado daquela forma. Era uma princesa. Tipo, mas quem é que achas que eu sou? Tá. E não me bateu ela. Repara, eu ali... Tinha tudo para ser novela da TV. Mas eu tenho perfeita consciência que merecia um estaladão ali. Completamente. Ela, se quisesse ter dado um estaladão... Tu és um romântico. Ela dava-me um estaladão e eu dizia... Ela não sabia que tu eras comediante, caralho. Estavas bêbado, és comediante. Isto junto legitima-te a dizeres o que tu quiseres, caralho. Sim, mas tu sabes que sim. Está bem, mas não vais usar isso comigo. Pai, com no desespero, numa noite copes. Sim, quem sabe. Portanto, meus amigos, foi mais um dia mau. Aliás, dois dias maus. Um no palco que tiveste quase a levar num focinho. Sim. E foi pena, porque tinhas aprendido. Mas se calhar se tivesse levado num focinho naquele dia, não estava cá hoje no Sá da Bandeira para o teu espetáculo, o Karma. E é. Portanto, senhores e senhores, iam dizer, venham ver o espetáculo. Mas não, isto vai sair daqui por uma semana e meia, mais ou menos. Portanto, já passou. Espero que tenha corrido bem. Paulo, se, entretanto, deu merda, levaste porrada neste espetáculo, comentem. Olha, eu estive lá, vi o Paulo Média, foi horrível. Foi o pior espetáculo da vida dele. Se calhar o teu dia mau. Ainda vai ser hoje. Hashtag levou nos cornos? Hashtag levou nos cornos. Ou Hashtag quer enterrar... Adoraste essa merda. Pois é, adorava. Vamos fazer com que isto resulte, caralho. Portanto, senhores e senhores, mais um dia mau. Com o Paulo Almeida. Sigam o meu canal do YouTube. Subscrevam, metam um like. Puxem pelo projeto que está a ter visualizações. Está a melhorar. Portanto, continuem. Ativem o... Sininho, caralho. Sininho. O sininho. O sininho. Portanto, meus amigos, muito obrigado. Mais um dia mau. Até à próxima. Até mais um dia mau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.